Leões, tigres e leopardos são famosos por serem os principais predadores do mundo animal. Mas como será esse terrível processo de caça? Acompanhe com a gente no vídeo abaixo. 20 momentos assustadores em que grandes felinos matam animais impiedosamente. Nessa situação, temos um enorme tigre perseguindo a presa logo à frente, que é um urso preto. Dois tigres começam a acelerar. Detectando perigo, o urso preto fugiu e escapou. Mas contra dois tigres adultos, o urso não tem chance de sobreviver. Um momento aterrorizante em que um lince ataca brutalmente um servo, deixando o servo ferido. Apesar de tão ferido, o lince ainda atacou ferozmente sua presa sem piedade. A presa estava exausta e não conseguia mais se mover. Já deitado e indiferente, o lince seguiu atacando e comendo sua presa. Em outra situação, uma pantera negra, que estava bebendo água, nota um rebanho de servos comendo grama. Panteras negras têm seus olhos apurados para rastrear suas presas, esperando o momento certo para atacar. Aproveitando a oportunidade, a pantera negra pula e corre em direção à presa. Finalmente, a pantera negra pegou o servo. No início do vídeo, um leão está cavando um buraco agressivamente. Mas nem tudo é o que parece. O leão está tentando puxar um javali para caçá-lo. O javali pensou que estava seguro em seu covil, mas subestimou a habilidade do leão. Em seguida, temos a imagem de um cachorro dormindo na frente da porta, quando, de repente, um leopardo surge à espreita. Vendo sua presa dormindo profundamente, o leopardo se aproxima. Aproveitando a oportunidade, ele pula para atacar o oponente imediatamente. Atacado de surpresa, o cachorro, deitado, fica se contorcendo enquanto luta. O pobre cachorro gritou. O dono até tentou reagir, mas era tarde demais. Após detectar sua presa, a onça se aproxima lentamente. De maneira indetectável. O crocodilo ainda não percebeu o perigo que se aproxima. Logo após o bebê crocodilo ser pego desprevenido, a onça correu para atacar de repente. O bebê crocodilo foi brutalmente arrastado para a praia pelo inimigo. O próximo vídeo mostra um tigre faminto deitado no chão, quando, de repente, um servo perdido passa, fazendo com que ele se levante rapidamente e já comece a caçar. Ele persegue suavemente sua presa. O veado ainda não descobriu o predador. O tigre começa a acelerar para perseguir o veado. Com o perigo se aproximando, o servo começa a fugir. No entanto, um jovem servo teve o azar de ser pego por um tigre e todos sabem qual é o fim. No take seguinte, no momento em que uma onça está parada na praia tentando puxar uma piton para comê-la. No entanto, a piton não hesitou. Lançou ativamente ataques poderosos contra a onça. Mas a pobre piton não conseguiu escapar das presas afiadas do inimigo. A luta entre um búfalo e o tigre. O tigre teimoso mordeu o pescoço do bebê búfalo. Embora a mãe búfala selvagem fosse a próxima a atacar para resgatar o bebê. Um leão faminto descobriu que sua refeição era um búfalo perdido. Ele se aproximou lentamente de sua presa. De repente, o leão parte ferozmente para atacar a sua presa. O búfalo também não cede. Respondendo ao oponente com formidáveis ataques que assustam o oponente. Mas outro leão pula nas costas do búfalo. Atacado por dois leões e ferido. Mas mesmo assim, não desistindo. Ainda se levanta e fere o adversário. Os dois leões estão com medo agora? O búfalo ainda é muito forte. Corre para atacar os leões que correm. Dessa vez, os leões falharam ou enfrentaram um adversário muito forte. Na próxima situação, uma capivara está se escondendo atrás de uma árvore, tentando evitar um inimigo. Infelizmente, o inimigo é um leopardo e corre para o lugar da capivara. Meio assustada, mas com uma reação rápida, a capivara correu o mais rápido possível para debaixo d'água para escapar do terrível inimigo. Mas como um predador feroz que é, o leopardo não é fácil de ignorar. Ele também mergulha na água para agarrar a sua presa. Dois leopardos rapidamente souberam da localização da presa. Eles revezam, nadando ao redor do lago para pegar a capivara. Depois de um tempo sem conseguir escapar do cerco dos leopardos, a capivara foi capturada e comida pelos predadores. Outra situação ocorre quando o lince aparece do nada para atacar um servo. Mas o servo reagiu rapidamente e chutou o lince para longe. No entanto, o lince também é um predador formidável. Continuou a atacar com suas presas, embora seu corpo seja muitas vezes menor do que o do servo. Depois de lutar por um tempo, o lince ainda teimoso se agarra na presa e ataca. Um rebanho de javalis e veados pasta pacificamente. Quando ao longe, um tigre segue observando. Eles estão despreocupados comendo sua grama, sem se importar com o perigo à espreita. O tigre não se apressa para atacar e espera que sua presa baixe a guarda. Aproveitando a oportunidade, ele corre em direção à presa atacante. Atacado de repente, o javali não conseguiu reagir. Foi brutalmente mordido pelo tigre. Apesar do javali lutar, o tigre ainda levou a melhor. Um outro momento incrível em que um leopardo da neve caça cabras montesas nas montanhas. Detectando um inimigo perigoso se aproximando, a cabra montesa rapidamente sinaliza para seu grupo fugir. Embora ele estivesse caçando com sucesso, as cabras da montanha eram muito resistentes. Não estava com medo, mas decidiu pular para a criatura viva abaixo. O leopardo da neve falhou na caça. Os caçadores estão subindo nas costas do búfalo, tentando comer grandes presas. Eles são teimosos e constantemente se agarram às costas do búfalo, deixando o búfalo desconfortável e nocauteando o leão. Porém, diante de um inimigo tão poderoso quanto o leão, o pobre búfalo não pode fazer nada. Depois disso, os leões se dividiram em uma posição mordendo o búfalo. O búfalo, já abatido e indefeso, virou janta dos leões. E esse é o fim do nosso vídeo. Obrigado por assistir e deixe seu like e comentário para nós.